Cristiane morava no Pará com o marido quando começou a sofrer com depressão Por causa disso, o pai dela a chamou para voltar a Teresina E cedeu uma casa dele para a filha Cristiane e o marido reformaram o imóvel Isso foi o estopim para uma série de brigas entre pai e filha Quando a gente veio embora, né, pra cá E ele cedeu a casa pra gente morar, né E depois que a casa está toda reformada, que a gente vendeu linha Que a gente tinha linha de ônibus, vendemos nossa casa, reformamos a casa Aí ele começou a entrar com a ação de despejo com a gente E começou com as ameaças físicas e psicológicas Com mim, com meu esposo e com meus filhos O que que vem acontecendo? Ele vem agredindo vocês? Quais são as agressões que ele vem realizando com a senhora e com o seu marido? Agressão física, né, moral, ética De todo tipo de agressão ele vem fazendo Nas mãos, os mais de 20 boletins de ocorrência registrados contra o pai Além de duas medidas protetivas Mas até agora, nada foi resolvido Eu tenho mais de 20 BOs Muito mais É tão tal que hoje eu chego na delegacia O pessoal já não quer mais fazer boletim de ocorrência Que diz que a justiça não resolve boletim de ocorrência É que não vai resolver É uma situação difícil Segundo Cristiane, até o filho dela de 12 anos já foi ameaçado pelo avô O menino fez tratamento psicológico E por causa da impunidade A dona de casa já sofreu duas tentativas de homicídio Na última, o marido, Zé Diel Oliveira dos Santos Foi defender a esposa E foi agredido Ele puxou o braço do meu pai Para tirar da situação que eu estava Já perdendo o sentido, o fôlego E ele conseguiu pegar os dois dedos dele para quebrar Isso, ele me puxou Me levando para o carro dele E ele tentou ligar o carro Eu consegui sair do carro E ele jogou o carro por cima do meu esposo De nós dois, né Pegou, o retrovisor pegou no braço dele Que quebrou e ele está aqui na GALT Tentando uma cirurgia Cristiane diz que não sai da casa Porque não tem para onde ir Ela tem medo de ser morta pelo pai E pede justiça O medo é de eu morrer e deixar dois filhos pequenos Ou então do meu esposo ir para uma cadeia De tentar fazer alguma coisa com ele Para me socorrer O medo da gente está nisso aí Porque se eu tivesse condições Eu saía da casa Porque eu estou vendo que a justiça só vai resolver Quando acontecer alguma coisa mais grave E aí E aí Obrigado.